Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 2 do curso de Raciocínio Lógico para o concurso do INSS, aula número 2. Nesta aula número 2, vamos falar ainda sobre proposições. Nós vimos na aula anterior que as proposições são sentenças declarativas, são orações, que podem ser verdadeiras ou falsas, mas não simultaneamente. Mas algumas frases não admitem valores lógicos, quer dizer, algumas sentenças não aceitam esse atributo que a gente está chamando de valor lógico, quer dizer, não há sentido para ela de você falar que é verdadeira nem que é falsa. E, portanto, não serão proposições. Então, vamos ver as sentenças que não são proposições. Por exemplo, veja essa frase. A frase, boa sorte, ponto de exclamação. Esta frase, boa sorte, com ponto de exclamação, ela não é proposição. Não tem sentido você dizer que esta frase é verdadeira ou é falsa, pois isto é uma sentença exclamativa, pois não admite o atributo verdadeiro ou falso. Sendo assim, teríamos algumas sentenças que não serão proposições. E as sentenças que não são proposições poderão ser exclamações. Isso quer dizer, sentenças exclamativas não são proposições. Veja aqui, ó, ó, ponto de exclamação. Eu não estou declarando, eu estou exclamando. Isso não é proposição. Onde eu falo, parabéns, ponto de exclamação. Isto não é uma declaração. Eu não estou declarando, eu estou exclamando. Então, as sentenças exclamativas não são proposições. Se acabou com um ponto de exclamação, é uma sentença exclamativa, não será proposição. Outro tipo também que não vai ser proposição são as sentenças interrogativas, as interrogações. Por exemplo, quando eu falo, tudo bem, ponto de interrogação. Isto não é uma proposição. Quando eu falo, que dia é hoje? Ponto de interrogação. Isto não é proposição. Quando eu falo, você é professor? Ponto de interrogação. Isto não é proposição. Tudo bem? É uma pergunta. Que dia é hoje? É uma pergunta. Você é professor? É uma pergunta. Portanto, as sentenças interrogativas não são proposições. Eu não estou declarando, estou perguntando. Então, você já viu que sentenças exclamativas não são proposições. E sentenças interrogativas também não são proposições. Mas temos também as sentenças imperativas. As sentenças imperativas não são proposições. Veja só. Seja um bom marido. Quando eu falo, seja um bom marido, eu não estou declarando, eu estou dando uma ordem. Isto é uma sentença imperativa. Quando eu falo, estude para concursos, eu não estou declarando, eu estou dando uma ordem. Então, as sentenças imperativas também não são proposições. Os paradoxos, os paradoxos também não são proposições. Veja esta sentença aqui. Esta sentença é falsa. Esta sentença é falsa. Esta sentença é falsa, não é proposição. Esta sentença é falsa, não é proposição. Porque esta sentença é falsa, ela não aceita aqueles princípios lógicos. Esta sentença é falsa, ela não admite os princípios do terceiro excluído, o princípio da não contradição. Vamos analisar. Para ser uma proposição, tem que aceitar os princípios lógicos. Vamos analisar. Vamos supor que esta sentença é falsa e é proposição. Então, vou chamar de P. Vamos colocar aqui. Esta sentença, esta sentença é falsa. Vou chamar isso aqui de P. Esta sentença é falsa. Então, P é a proposição. Esta sentença é falsa. Suponha que P seja uma proposição verdadeira. Então, vamos supor que P é uma proposição verdadeira. Eu pergunto, P pode ser uma proposição verdadeira? Bem, se P for uma proposição verdadeira, significa que esta sentença está falando a verdade. Esta declaração está falando a verdade. E como ela está dizendo que ela é falsa, para que isto seja verdade, ela terá que ser falsa. Isto quer dizer que se P for uma proposição verdadeira, ela será falsa. Se P for uma proposição verdadeira, ela será falsa. Epa! Epa! Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente. Isto fere o princípio da não-contradição. Isto fere o princípio da não-contradição. Pois, se ela for verdadeira, ela terá que ser falsa. Isto não pode acontecer. Portanto, P não pode ser uma proposição verdadeira. Pois, se ela fosse verdadeira, teria que ser falsa. Então, P não pode ser uma proposição verdadeira. Mas, será que P pode ser uma proposição falsa? Então, suponha que P seja uma proposição falsa. Bem, se P é uma proposição falsa, leia a sentença. Esta sentença é falsa. Se P for falsa, esta declaração é verdadeira. Ela está dizendo que ela é falsa. Então, ela está dizendo verdade. Então, ela é verdadeira. Quer dizer que se P for falsa, então ela será verdadeira. Epa! Se P for falsa, então ela vai ser verdadeira. Isto não pode acontecer. Uma proposição não pode ser falsa e verdadeira simultaneamente. Portanto, P não pode ser uma proposição falsa. Pois, se ela fosse falsa, ela seria verdadeira. E se ela fosse verdadeira, ela seria falsa. E se ela fosse falsa, ela seria verdadeira. E se ela fosse verdadeira, ela seria falsa. Olha, estou no looping. Portanto, isto aqui não é proposição. Isto não é proposição. Pois, se ela fosse falsa, ela seria verdadeira. E se ela fosse verdadeira, ela seria falsa. Isto é um paradoxo. Isto é um paradoxo. Quer dizer, esta sentença é falsa, é um paradoxo. Ela é um paradoxo. Esta sentença não aceita o princípio da não-contradição, nem o princípio do terceiro excluído. Pois ela não pode ser nem verdadeira, nem falsa. Logo, voltando ao nosso caso aqui. Esta sentença é falsa, não é proposição. Isto é um paradoxo. Então, você sabe que as sentenças exclamativas não são proposições. As sentenças interrogativas não serão proposições. As sentenças imperativas não são proposições. E os paradoxos também não são proposições. Proposições simples e proposições compostas. Imagine a seguinte situação. A proposição P. P é uma proposição. P é uma proposição. Nós vimos, no exemplo anterior, que eu tinha uma proposição P, que eu estava chamando aqui, na aula anterior, eu estava chamando a proposição P, voltando para a aula anterior, de o ano possui 12 meses. E vou chamar de que o zero é um número. Então, P é uma proposição e Q é uma outra proposição. Eu poderia dizer assim, ó, P é a proposição, o ano possui 12 meses. É, é uma proposição. E Q é outra proposição. O zero é um número. Repare que a proposição P, o ano possui 12 meses, ela é representada por uma oração. E, neste caso, é uma oração simples. O ano possui 12 meses. O sujeito é o ano, possui 12 meses, é o predicado. Você tem apenas um verbo. Portanto, é uma oração simples. Q, zero, é um número. O sujeito é o zero, é um número predicado. Você observa só um verbo nesse predicado, o Q também é uma oração simples. Então, tem o P como sendo uma oração simples e o Q como sendo uma oração simples. As orações simples, eu vou dizer que são proposições simples. Então, as orações simples são proposições simples. E eu posso pegar essas duas orações simples, P e Q, e ligar elas criando uma outra oração. Por exemplo, eu posso falar P e Q. Nesse caso, eu criei uma proposição que seria P e Q, ligando P com Q através desse E. E esta proposição que foi criada será chamada de proposição composta. Então, eu criei o zero, é um número, e o ano possui 12 meses. Aqui é o P e Q. P é o ano possui 12 meses e zero é o número. Então, eu liguei P e Q com esse E, criando assim uma proposição que eu vou chamar de composta, que já não é mais uma oração simples. Eu poderia criar uma proposição assim, ó, P, o ano possui 12 meses, ou o zero é um número. Eu criei a proposição P ou Q. Esta proposição P ou Q é uma proposição composta. Ela foi ligada, ela foi criada ligando P com Q com esse O, esse O. E P e Q são as proposições simples. E eu ligo proposições simples, criando proposições compostas. Poderia falar assim, olha, se o ano possui 12 meses, é então o zero é um número. Eu crio uma proposição composta. Aqui eu vou ler como sepentonque. Sepentonque. Sepentonque é uma proposição composta. Agora, pelas proposições simples P e Q, onde eu liguei elas com esse C, então, fazendo uma condição. Então, eu posso criar P e Q, será uma proposição composta. Posso criar P ou Q, será uma proposição composta. E posso criar sepentonque será composta. Para criar essas compostas, eu usei o E, que vai ser chamado de conectivo. O papel de um conectivo é ligar proposições simples, criando proposições compostas. E o E será o conectivo chamado de conjunção. O O será o conectivo chamado de disjunção. E o C, então, será o conectivo chamado de condicional, ou implicação material. E esses conectivos, que ligam as proposições simples para criar proposições compostas, eles surgem com símbolos. Então, vamos ver os principais símbolos dos conectivos. Olha só. Conectivos. Os conectivos serão representados da seguinte forma. Eu vou ter um conectivo que vai ser representado por esta cantoneira. Ele vai corresponder ao não, ao não. Ele vai ser usado para negar uma proposição. E vai ser o conectivo chamado de negação. Alguns autores usam esse símbolo aqui, essa minhoquinha, para representar a negação. Então, pode aparecer com essa minhoquinha assim, ou pode aparecer com essa cantoneira. Ambos representam a negação, o conectivo da negação. Eu vou ter outro conectivo aparecendo com este símbolo, que corresponde ao E. Esse é o conectivo E. Esse é o conectivo E. É o conectivo da conjunção. Então, por exemplo, no primeiro, eu posso negar uma proposição P. Então, no primeiro, eu faria assim, ó. Estaria negando P. Por exemplo, se P é a proposição, o ano possui 12 meses, o não P está dizendo que o ano não possui 12 meses. Posso representar a sim, ou posso representar a sado. Isto é a negação. Já o conectivo E, que é a conjunção, que usa este símbolo, representa o E. Então, teria a composta sendo assim, ó. P, E, Q, P, E, Q. E você vai ler como P, E, Q. Esse é o conectivo da conjunção E, P, E, Q. Há um outro conectivo que vai aparecer com este símbolo aqui, ó. Que vai dizer o O, vai representar o O, corresponde ao O. E é o conectivo da disjunção E, esse O, representa a composta da seguinte maneira. Eu tenho P ou Q, P ou Q. Você poderia ler P ou Q. No nosso caso, poderia dizer que o ano possui 12 meses, ou o zero é o número. P ou Q é a disjunção, disjunção E a de cima era P e Q, era a conjunção. E, seguindo os conectivos, temos este símbolo, que é uma setinha indo para a direita. A setinha para a direita corresponde a C, pontinho, pontinho, então. C, então, é o conectivo chamado de condicional, ou também chamado de implicação. Implicação condicional ou implicação material. E ele cria a composta CP, então, Q. CP, então, Q. CP, então, Q. CP, então, Q. Implicação material. É a condicional. Condicional. Ficaria assim, por exemplo, se o ano possui 12 meses, então o zero é o número. CP, então, Q. Há um outro conectivo, onde a setinha vai e volta. Ela tem os dois sentidos. Esse conectivo representa C e somente C. C e somente C. É o conectivo chamado de bicondicional. A setinha apresenta os dois sentidos, C e somente C. Isto produz, isto produz a composta P, C e somente CQ. Você vai ler como P, C e somente CQ. P, C e somente CQ. Então, temos P, C e somente CQ. A bicondicional. E aí, esse conectivo que aparece com OU, só que tem um tracinho embaixo. Isso representa OU, OU, MAS, NÃO, AMBOS. OU, OU, MAS, NÃO, AMBOS. É a disjunção exclusiva. Também chamado de OU exclusivo. É OU, OU, MAS, NÃO, AMBOS. Então, eu posso ter assim, OU, P, OU, Q, OU, P, OU, Q, MAS, NÃO, AMBOS. É a disjunção exclusiva. OU, P, OU, Q, MAS, NÃO, AMBOS. Olha o termo, MAS, NÃO, AMBOS. Lembre-se, este que você está vendo aqui, é P, OU, Q. Pode ser dito também como OU, P, OU, Q. Mas, este de baixo, há este termo, MAS, NÃO, AMBOS. Então, este aqui pode ser dito como P, OU, Q, MAS, NÃO, AMBOS. Ou pode ser dito como OU, P, OU, Q, MAS, NÃO, AMBOS. É a disjunção exclusiva. E você teria, então, olha, o ano tem 12 meses, ou o zero é o número, MAS, NÃO, AMBOS. MAS, NÃO, AMBOS. Esses são os principais conectivos que você precisa decorar. Então, só para recapitular, este é o NÃO, é a negação. Este é o E, é a conjunção. Este é o OU, é a disjunção. Este é o C, então, a condicional. Este é o C, somente C, a bicondicional. E, finalmente, o OU, ou o MAR, NÃO, AMBOS, disjunção exclusiva. Veja um exemplo aqui. Exemplo. Podemos ter as negações. Aparece com NÃO, P. Olha o símbolo da negação. NÃO, P. Lê-se NÃO, P. Por exemplo, a proposição P é lógica é difícil. Se P é lógica difícil, a proposição lógica não é difícil será representada por NÃO, P. Então, NÃO, P. Está dizendo lógica não é difícil. Está negando a proposição P. Está dizendo é falso que lógica é difícil. Nós temos agora o E, que é a conjunção. A gente lê como P e Q. P e Q. Por exemplo, sejam P e Q proposições tal que P é trabalho, Q é estudo. Então, teremos a composta da conjunção P e Q. P e Q quer dizer trabalho e estudo. Trabalho e estudo. P e Q. Essa é a conjunção, o E. Temos as disjunções. As disjunções são representadas, tipo, eu lê um OU, um OU. E temos aqui, P ou Q, P ou Q. Lê como P ou Q. Por exemplo, se P é a proposição trabalho, Q é a proposição estudo. Então, temos P ou Q, quer dizer, trabalho ou estudo. P ou Q, trabalho ou estudo. Temos a condicional CP, então Q é a condicional, a implicação material. Por exemplo, se P significa trabalho, Q significa estudo, então a composta condicional será CP, então Q, CP, então Q. E significa, se trabalho, então estudo. CP, então Q, se trabalho, então estudo. Se trabalho, então estudo. E temos agora as bicondicionais, são representadas por P, C e somente CQ. P, C e somente CQ. Você lê P, C e somente CQ. Por exemplo, P é trabalho, Q é estudo. Então, nós temos aqui P, C e somente CQ, que significa trabalho, C e somente C é estudo. Trabalho, C e somente C é estudo. E, finalmente, temos a disjunção exclusiva, que será este símbolo, a disjunção exclusiva, o ou exclusivo. Você lê ou P ou Q, mas não ambos, ou P ou Q, mas não ambos. Por exemplo, P é trabalho, Q é estudo. Então, nós teríamos aqui, ou P ou Q, mas não ambos, ou P ou Q, mas não ambos. Significa, ou trabalho, ou estudo, mas não ambos. Ou trabalho, ou estudo, mas não ambos. Essa é a disjunção exclusiva. Então, só para recordar, os principais conectivos, você terá que ter isso já decoradinho, né? Porque você vai escrever várias vezes. Temos a negação, um não, pode ser assim, pode ser assado. Temos a conjunção, a conjunção, que é o E. Temos a disjunção, a disjunção, que é o O. Temos, além disso, a implicação material, ou a condicional, que é C, então. A setinha indo para a direita. Temos a bicondicional, que é C e somente C, a setinha com os dois sentidos, C e somente C. E temos o O exclusivo, né? A disjunção exclusiva, a disjunção exclusiva, que a gente lê como O, O, mas não ambos. O, O, mas não ambos. Esses são os principais conectivos. Eles vão ligar proposições simples, criando proposições compostas. Lembre-se, as proposições simples serão orações simples. Quando eu ligo essas orações simples, eu crio orações compostas, que vão ser as proposições compostas. Bem, na próxima aula teremos alguns exercícios para você gravar bem esses conceitos. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e até a próxima aula. Obrigado e até lá. Obrigado e até lá.